Bota a galera do Carola pra tomar um ódio Alá, 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 alá Toral de canais Quem é que tá na voz, Carola? Quem é? Alguém que fez Desde a vida que existiu No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Se pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar Caruaru FM ao vivo, um abraço do VF Apaixonado Só você, vai! Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai me perder Se for pra dar certo, algo aqui vocês vão representar Minha Petrolina tá marcando presença Um abraço do VF Apaixonado Olha, João Paulo está na voz Solta a voz, Carola Alguém que fez Desde a vida que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar Só vocês, vai! O mesmo que prometa me agradar Tô cantando Vocês cantam por mim, vai! Eu tô duvidando de você Mas se for amor, vai me perder Só quem tá apaixonado e cara o aruque Eu já dei a volta por cima Escutando-se por amor, canta, vai! Canta! Você vai esperar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curado Só pra te amar O lá, 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 lá Agora vem com a dança Quem é que tá na voz? João Paulo está na voz Aruaru que tá feliz Faz barulho aí!